Dona Sônia, a senhora tem parentes aqui? Tenho três netos, um ano judô, um ano jovem artesã e outro em artes. E eu trabalho ajudando, como voluntária, ajudando no corte e costura. E tem também as mães que aprendem também aqui. Tem muitas mães que estão a princípio por causa que estão paradas, nem para parar, né? Porque vão ocupar a sala nossa, para poder as crianças não parar, porque a prioridade aqui são as crianças. A maioria dessas crianças são crianças que têm necessidade de aprender, de estar aqui. E as crianças, tem o coral lá em cima, que é esse professor aí, tem o judô, que é o professor Marcinho. E tem muitas professoras aqui de artes e tudo. Toda a comunidade se abalou. E a gente tem a vontade ali, todos chorando. Porque muitas mães daqui dessa comunidade têm crianças aqui que têm necessidade, não sabe? Pronto, crianças que vão para a escola, chegam aqui, tomam banho, almoçam. Vão ficar aqui a tarde todinha. Aí tem vezes que a mãe nem em casa tem um almoço para dar a eles. Chega aqui, quem vem de manhã, chega aqui, toma o café da manhã, quando é de tarde, quando larga de 11h30, toma banho, almoça e vai para a escola. Quer dizer que isso foi uma perca muito grande para a comunidade todinha aqui. Obrigado. 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 Obrigado.